Após uma disputa acirrada, a escola de samba apesada, campeã do ano passado, manteve o título e conquistou o bicampeonato no Carnaval Curumbaense. A agremiação homenageou o próprio fundador, seu Ney Colombo, um dos carnavalescos mais antigos e importantes da cidade. E ele veio logo na frente, no lugar mais alto do carro Abre Alas. Com cores, brilho e simpatia, os 1.300 folhões da escola cantaram a história de vida do humilde pescador que depois se tornou um carnavalesco consagrado. Nessa viagem pelo tempo, a pesada trouxe ainda a lembrança de outros carnavais. Destaque para a roda gigante e para a ala das crianças. A vitória foi apertada, com diferença de apenas três décimos, sobre a vice-campeã Império do Morro. O terceiro lugar ficou com a mocidade independente da Nova Corumbá. A Marquês de Sapucaí foi a quarta colocada e a Acadêmicos do Pantanal ficou em quinto lugar. No grupo de acesso, a escola campeã foi a Vila Mamona, que no ano que vem desfilará no grupo especial. Música